Eu sou Mohamed da Gaba, eu vim aqui apresentar para vocês o Alain E1, um helicóptero agrícola de pulverização. Na verdade, essa já é a versão V2, segundo Alain é o primeiro da América Latina, esse modelo, é esse bichão aqui. Qual que é a diferença dele para o V1? A diferença gritante é que ele leva mais líquido, ele leva 15 litros de líquido e ele tem a opção de você usar os tanques para colocar fertilizante. Ele vem com um canal adicional, aqui você tem os cabos, se substituem esses tanques aqui por tanques de fertilizante, que são conectados aqui. E toda a operação dele é feita via aplicativo. Todo o helicóptero é totalmente autônomo. O helicóptero é muito estável, muito seguro, todo controlado por software. A intervenção do operador é mínima nesse caso aqui, ele realmente é muito autônomo. E qual que é a vantagem do helicóptero? Quem já operou algum drone de pulverização, percebeu que muito do veneno acaba ficando na superfície do drone, mesmo do lado de cima. O drone queria vórtices que acabam jogando o veneno de baixo para cima. No caso do helicóptero, não. Essa distribuição é muito uniforme. Como ele cria um vórtice só para baixo, ele é até mais eficiente para espalhar o veneno por dentro da plantação. Então, vamos lá. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.